A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz assim pra ele, Marcos, para lá Para onde? Para aquele lado Para lá A CIDADE NO BRASIL Para lá A CIDADE NO BRASIL Finta정 Finta정 Aí é a hora que eu falar você fecha a mão. Tá bom? Damos mais um sinal para ele não? Não. Agora a gente espera enquanto a gente fala nada ele fica parado. Tá bom. Tem todo o código isso aqui. Ah, tem né? Não tem um foco aí. Vou colocar uma sinal. E aí 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 E aí, bate aí. Deu com a marreta? Tá descendo aí. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar porque ela tem a pressão no meio de esferro aqui. Vai. Vai. Vai que tá indo. Vai que tá indo. Parou, confere a linha. Não, tá bom. Vai escuregar os caminatos. Não tá prendendo nada. Ó. Tem certeza? Não vai. Não dá pra descer agora também. A linha da linha. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar. Esse cara vai aguentar. Essa cara vai ficar em cima. Vai ficar em cima. Não vai ficar em cima da compra aí. Cuidado com o filo aí. Acho que ele não vai tirar a pista não. Não. Não vai. Tá batendo os negócios lá em cima. Vamos lá. 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 Vamos lá.